Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nina e esse daqui é o meu melhor amigo, Bernardo, o menino do YouTube. E hoje nós vamos fazer o que, Bernardo? O que nós vamos comer? Papá, com chinoa. E o que mais? Mugget com chinoa. Não, Bernardo, hoje nós vamos no restaurante, lembra? Lembra. Nós vamos comer o que mesmo? Batata frita. Batata frita, arroz. Arroz. Feijão. Feijão. Carne. Carne. E o que mais? Depois a gente pode comer uma sobre? Uma sobre. Mesa. Mesa. Algo bem gostoso. Bem gostoso. E aí, você também gosta de batata frita? Lembre-se que tem que almoçar e jantar todos os dias, tem que comer bastante legume, bastante salada, não é, Bernardo? É mesmo. Tem que comer direitinho pra ficar fortinho e crer? Sim. Forte, pra poder brincar no? No parque. Muito bem. Pessoal, eu tô indo lá almoçar, mas o Bernardo e você, não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Isso mesmo. Nina e Bernardo vai gravar mais episódio, não vamos, Bernardo? Vamos. Vamos sim. E a mamãe do Bernardo vai preparar muitos conteúdos pra vocês. E vai ficar muito, muito lindo. Não é, mamãe do Bernardo? Ah, claro que sim. Com certeza, Nina. O Bernardo quer que a mamãe prepare bastante conteúdo, não é, Bernardo? Mas pra isso, vocês tem que fazer o que, Nina? E Bernardo, tem que deixar o... O like no vídeo. Isso mesmo, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreve... No canal. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Bernardo, a mamãe dele tá arrumando o cabelo dele. Quando eu era bem bebezinha, minha mamãe também arrumava meu cabelo. Deixa o like no vídeo. E se inscreve... No canal. No canal. Eu tô indo almoçar e comer muitas batatas fritas. Bom almoço pra vocês também. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Que bonitinho, Nina, não pega Eu não tô pegando Eu só tô olhando Então tá bom, vamos almoçar? Vamos sim, vamos sim, claro Pessoal, lembra que tem que comer Toda a comida Pra poder comer todos os doces Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau